. 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 Zulô, tá no meu? Zulô, tá no meu? Zulô, tá no meu? Zulô, tá no meu? Atenta para pássaros e animais no prolongamento da pista, voto 270, 7 nós, voto variando 230, 310, altímetro 1, permanece 1,0, 1,2, de forma fora do solo. E por para fora do solo, Zulô, tá no meu? Rádio Santos, o eco do LED papai na posição emprontamento, vai passar a coordenar na pista 1,2, meia decimão que é assim. O eco do LED papai sentente a firma na 2,6, meia decimão que é assim. Vigue 1,2, de forma fora do solo, Zulô, tá no meu? Não to na voa é constante, só no level do rádio. Não copiou, poderia repetir, rádio. São Kate, comandante, fora o level do rádio. Ai, Samará, ligando o rádio na posição interligação do Loto Andando. A gente vai proclamar um tanto. 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 A gente vai proclamar um tanto.